Fala aí gente, beleza? De volta aqui no Canal do Branco pra falar sobre o grande Bob Dylan. Bob Dylan, maravilhoso. Bob Dylan vai ganhar uma bela homenagem justíssima, vinda de uma grande ícone também como ele, a grande mulher que é a Chrissy Hynde dos Pretenders. Ela vai lançar um disco de covers só tocando Bob Dylan, muito bom. Mas não espere nada muito óbvio não, hein? Ela escolheu músicas diferentes. Essa parceria dela com o guitarrista dos Pretenders, o James Warborne, né? O disco sai no próximo dia 21, agora, né? E no dia 24 eles ainda lançam um documentário mostrando a produção das faixas e clipes. Muito interessante, hein? Vamos ver esse teaser, né? Que ela lançou aí nas redes sociais hoje pra mostrar, pra divulgar o lançamento desse novo trabalho. E aí ele mandou o local, e aí ele mandou o chadro. I seen the arrow on the doorpost Saying this land is condemned Amém. Amém. Bonito, hein? Pra quem é fã de Bob Dylan como eu, sensacional. Vai sair então dia 21, o disco chama Standing in the Doorway, Chris Heinz sings Bob Dylan, né? Sai no dia 21. São nove faixas, como eu disse antes, ela fugiu do óbvio, né? Então não esperem Blowing the Wind, nem Mr. Tambourine Man, nem Like a Rolling Stone, porque não tem essas faixas, nem Lady Lay, né? Tem músicas diferentes do Dylan. Não tão diferentes pra quem conhece o trabalho do Dylan, evidentemente. Eu tô falando que não são aquelas mais popzinhas que costumam tocar nas rádios, enfim. Então, as músicas são In The Summertime, You're a Big Girl Now, Standing in the Doorway, faixa título, Sweetheart Like You, Blind Willie McTow, Love Me No Zero, No Limit, Don't Fall Apart On The Tonight, On Me Tonight, né? Tomorrow is a Long Time, e Evergreen of Sands, são as nove faixas que compõem o disco. Standing in the Doorway, Chrissy Hines sings Bob Dylan, que é essa parceria da Chrissy com o guitarrista dos Pretenders, o James Walborn, né? Então, como eu disse, o disco sai no dia 21 agora, né? E no dia 24, quando o Dylan completa 80 anos, justo no aniversário, do mestre, eles vão lançar um documentário chamado Tomorrow is a Long Time, e esse documentário vai mostrar toda a composição, a parte de captura de imagens aí para fazer os clipes, inclusive, que a gente viu aí no trailer, um clipe muito bonito, né? E ela explica ali, né? Como é que foi, como é que surgiu todo o processo, a ideia, né? Surgiu durante agora a pandemia, já, né? O lockdown. O Dylan lançou, no ano passado, e bem no começo aí do lockdown e tal, ele lançou um novo disco, quando ele fez 79 anos, né? E é um descasso, e tem uma música que chamou muita atenção, foi muito comentada, que é a Murder Most Fall, né? Essa música tem 11 minutos de duração, é um hino, né? Que conta a história dos Estados Unidos do século XX, desde, começa no dia que o Kennedy foi assassinado e tal, né? Conta os fatos importantes da história americana, né? Sobre o ponto de vista, claro, do Dylan, que muitas vezes não é uma coisa, digamos, muito óbvia de se entender, né? Às vezes ele fica ali entre o irônico, o cômico, né? Mas ao mesmo tempo, falando sério, o Bob Dylan, ele sempre foi considerado um gênio, né? Ele é um cara que sabe manipular muito bem as palavras, as figuras de linguagem. E foi o que a Chrissy Hyde comentou, né? O que quer que o Bob Dylan faça, ele ainda consegue fazer você rir, porque, acima de tudo, ele é um comediante. Ele é sempre engraçado e sempre tem algo a dizer. Foi quando eu liguei para o James e disse, vamos fazer alguns covers de Dylan. E foi assim que tudo começou, né? Porque ele disse que, antes disso, o James, né? O Walborn, né? O guitarrista dos Pretenders, tinha enviado para ela a música Murder Most Fool, para ela, né? Ouça isso que o Dylan acabou de lançar, né? E ela disse que ela ficou muito impactada pela música, né? Pelo todo esse conteúdo da faixa. e na situação ali, já estava todo mundo meio chateado com tudo que estava acontecendo, triste. Ela disse que aquilo mudou o dia dela, né? E aí, eles começaram essa conversa pelo telefone ali, provavelmente pelo WhatsApp, né? Mensagem de texto, como ela disse. E até a parte do início das gravações foi assim, né? Ela fazia uma parte da voz, mandava para ele, ele mandava outra parte, e tal, eles foram encaixando e foi tudo feito assim, online, né? Através da internet, cada um no seu canto, digamos assim, como está todo mundo fazendo, né? Muito bacana. Então, dia 21, sai esse novo trabalho da Chrissy Hynde, homenageando o grande Bob Dylan, homenagem justíssima, exatamente quando o Dylan vai fazer 80 anos de uma vida importantíssima para a arte, para a música, né? O Bob Dylan é uma das figuras mais importantes da história da música, um cara que influenciou todo mundo, né? Dos Beatles em diante, todo mundo tem influência do Bob Dylan, porque ele realmente marcou as gerações todas a partir da década de 60 com a poesia, com a forma de pensar, com as questões que ele levantou, né? Com as suas músicas que se tornaram verdadeiros hinos nas lutas pelos direitos sociais a partir dos anos 60, né? E, além de tudo, a parte musical, né? Ele inovou muito em muitas coisas, então ele merece todas as homenagens ainda em vida. Grande Bob Dylan! E é isso aí, se você curtiu esse vídeo, não deixe de deixar o seu like, aí o seu joinha, e quem não for inscrito no canal, se inscreva aqui no canal do Branco, beleza? Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo, valeu, fechou!